Olá, meus irmãos Umbandistas, meus saravá a todos, a benção ao nosso Pai Olorum, Sagrados Orixás. É um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês sobre os assuntos da Umbanda, mas primeiramente, benção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. E hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto muito interessante que pega dentro da nossa religião. Os nossos terreiros estão lotando novamente, graças a Deus, graças aos Sagrados Orixás. Tem muito jovem vindo para a Umbanda, muitas pessoas estão semeando um bom trabalho, muitos dirigentes estão semeando uma Umbanda limpa, uma Umbanda realmente de Oxalá. E eu queria aproveitar esse espaço aqui para compartilhar com você, meu irmão dirigente, minha irmã dirigente, sacerdotes, que prestasse atenção que a nossa religião, ela não é focada só, ainda que a base da Umbanda seja o trabalho incorporativo, mas nós temos outros tipos de mediunidade, pessoas que detêm outros tipos de mediunidade dentro da religião de Umbanda. Então a gente resolveu gravar aqui esse programa para que a gente possa compartilhar com vocês, porque nós vemos muitos filhos que não têm assim a abertura para incorporação, mas têm a abertura para um desdobramento, têm a abertura para uma intuição, têm a abertura para uma percepção, para uma evidência, que muitas vezes isso é esquecido. Então, irmão, preste atenção. Como nós podemos observar isso? Na própria corrente, nós temos aquele irmão que ele é bom para fazer desobsessão. Nós temos aquele irmão que ele é bom para ajudar, intuindo uma pessoa, porque ele, através do sonho, ele recebeu algum recado, quando ele chega ali no terreiro, ah, o guia falou aquilo que eu sonhei. Muitas vezes, aquele irmão, ele não foi, ele acaba não sendo preparado, não dando a oportunidade de seguir aquele segmento, aquele pensamento dele, poxa, o sonho acontece, eu vi no sonho, eu sonhei, cheguei na casa, era aquela linha de trabalho. Não dá tanta atenção e acaba perdendo esse talento. Então, como nós desenvolvemos isso? Primeiramente, nos preparando. Como nós nos preparamos? Fazendo toda aquela ritualística que nós sabemos, de velha de anjos de guarda, de banhos, e nós temos que ver aonde está a nossa força. Isso um guia te mostra, isso você percebe durante um trabalho, como eu disse aqui no começo, pô, cheguei aqui na casa, eu não fui informado que trabalho que era, mas eu sonhei a noite que ia ser gira de preto velho, e eu cheguei na casa, era gira de preto velho. Opa, então, por que não capacitar esse irmão? Em desenvolver esse dom que ele tem de perceber, de captar as vibrações que estão aí no astral, e passar, né, esse irmão, ensinar esse irmão, desenvolver esse irmão, ajudar pessoas através dessa sua intuição. Porque quando nos tornamos médium, apesar que já nascemos, mas quando desenvolvemos a mediunidade, nós, umbandistas, ficamos focados em incorporar. Eu quero incorporar, eu quero receber meu guia, eu tenho que incorporar, e as outras faculdades mediúnicas vão ficando meio que de lado. E muitas vezes você ali com uma intuição desenvolvida, você pode ajudar a pessoa numa orientação, você pode, dentro da própria casa, fazer um trabalho de triagem, de ouvinte, para poder discernir, olha, essa pessoa precisa passar em tal trabalho, essa pessoa precisa ser encaminhada para tal situação, ou poder ajudar de uma outra forma, e vai variar da forma que a casa trabalha. Muitos médiums, quando desenvolvem a sua mediunidade, desenvolvem também outras faculdades, que é a questão, como nós comentamos aí, sobre o sonho. Isso muitas vezes se dá pela questão do desdobramento. O que acontece? Você trabalha espiritualmente no terreiro, o trabalho não se encerra ali. Muitas vezes, quando acaba a gira, você vai para a vossa casa, você dorme, parece que você continua no trabalho espiritual. Será que parece? Não, não parece. Você realmente continua, porque o trabalho não se encerrou ali. Portanto, o médium, por ele ter essa predisposição, ter essa condição de se doar, além da gira, o próprio guia espiritual começa a atuar na pessoa através do sonho, e aí vai mostrando, eles vão trabalhando junto, vai desmanchando. Ah, mas como se dá isso? Com o trabalho, acreditando naquilo. Começa devagarzinho, aquilo vai crescendo, você vai se doutrinando, você vai se equilibrando, você vai lendo obras umbandistas, vai tendo conhecimento, vai acreditando ali, pedindo para o guia espiritual ali que te assiste, para ele cuidar de você, para que você realmente tenha um equilíbrio para as coisas, isso vai se intensificando. É a mesma coisa assim, poxa, eu pensei em tal pessoa, tal pessoa chegou. Telepatia guia se treina, intuição se pratica. O cambone com a intuição, ele ajuda o próprio guia no trabalho espiritual. Então nós vamos falar disso num outro programa. Mas a intuição, ela começa a ficar aflorada quando o médium começa a participar de um ritual de umbanda. Muitas, como se fala, lavagens espirituais, não é lavagem, a gente dá banhos, são os amassis, lavagem de cabeça, lava-coroa, exatamente para tirar as impurezas. Com isso, o mental, ele se abre. E muitas vezes, a nossa intuição fica apurada. Então se a gente começa a trabalhar isso, nós não temos necessariamente que só entrar no centro de umbanda para incorporar. Nós podemos auxiliar num trabalho, a gente pode auxiliar na recepção, ainda que a recepção também é um trabalho, porque é onde as pessoas chegam carregadas da rua e ali é um primeiro impacto. Então, às vezes, a gente tem que ter o discernimento de saber aonde direcionar. Não sabe? Passa com o guia. O guia vai dar o direcionamento, certo? Tudo bem isso aí. Cada casa tem a sua forma. Mas, aquele filho vai começar a intuir. O trabalho é na sexta, segunda-feira ele intui uma coisa, quarta-feira ele intui outra coisa, coisa de trabalho, coisa da sua vida particular e isso vai aflorando. Vai aflorando. Vai aflorando. Isso é um tipo de imediunidade. A partir do momento que você começa a acreditar nisso, você começa a se policiar, você começa a se organizar energeticamente, isso vai ficando mais forte. E ainda que você tenha o seu trabalho na casa de incorporação, o seu guia ao incorporar em você, ele também vai usar do outro tipo de imediunidade que você possui, seja de desdobramento, seja de intuição, seja da vidência, para o trabalho que está acontecendo ali. Tem médium que ele tem a vidência e ele não incorpora. Aí ele desenvolve e ele passa a incorporar. O guia pode usar da vidência daquele médium para ajudar a desvendar trabalhos. Então, são coisas que muitas vezes as pessoas ficam perdidas. Ah, eu não vou para o centro porque eu não incorporo nada, mas ele pode ser utilizado a força dele em outras coisas. Então, nós não temos que ficar focados só na questão da incorporação. Tem muito jovem vindo para a Umbanda. Vamos colocar esses filhos de nosso Pai Oxalá para desenvolver outros trabalhos na casa, seja de uma assistência social, seja de um aconselhamento, ou seja mesmo dentro da própria corrente, dando sustentação espiritual, porque os guias também buscam pontos de luz dentro da casa. E isso, com certeza, é muito bem-vindo para dentro de um terreiro de Umbanda. Agora, você, meu irmão médium, você, minha irmã médium, ou praticante de Umbanda, isso só vai se intensificar com a sua postura, você acreditando, você fazendo exercícios pertinentes a esse tipo de trabalho, usando para o bem, orientando pessoas, por isso que é bom nós sempre estarmos lendo, estar sempre ligados ao nosso Pai Oxalá, porque às vezes você direciona uma pessoa, procura um centro, procura uma igreja, procura lá o seu segmento religioso que você está afastado, isso a tua intuição está trabalhando, você não precisa ficar ligado ao guia, ainda que o guia vai estar te auxiliando, mas por exemplo, você está no seu trabalho, alguém vem te pedir um aconselhamento, você vai receber o guia, não dá, meu irmão, mas se você tem uma intuição apurada, você tem uma intuição desenvolvida, você tem uma intuição aberta, você capta aquilo que o seu guia vai passar e você orienta a pessoa, muitas vezes acontece isso com os nossos familiares, mas nós temos que acreditar, elevar o pensamento a Deus ali, pedir que a espiritualidade te blinde para você não captar nada de negativo e começar a usar esse tipo de situação para benefício das pessoas que vêm até você. Então, Umbanda não é só, ainda que a chave da Umbanda seja a mediunidade da incorporação, hoje, com essa gama de pessoas que tem vindo para a religião, nós não podemos ficar focados só na incorporação, existe outros tipos de trabalho que se pode realizar dentro da casa com outras condições de mediunidade, seja de audição, seja da vidência, seja da clarividência, seja da percepção, seja da cura através da imposição de mãos, da doação de energia. Espero que eu possa ter esclarecido a vocês e que realmente você curta o nosso canal, inscreva, compartilhe, para que a gente possa trazer mais assuntos pertinentes à nossa religião e que Deus possa nos abençoar e mostrar realmente que temos muitos caminhos para que possamos fazer a caridade. Lembre-se, às vezes, um irmão que está sentado lá na assistência da sua casa tem muito a oferecer e não é a incorporação. Então, abrace-o, traga-o para o seu meio, traga-o para dentro da Umbanda, que a Umbanda precisa também de pessoas que façam a manutenção, não só os guias, mas que dê essa assistência, essa retaguarda para nós. Que Deus nos abençoe e que os sagrados pais e mães do Orixás estejam conosco hoje e sempre. O meu Axé, a minha bênção e o meu Saravá a todos. Que assim seja.